Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Como hoje é domingo, né, geralmente no domingo eu trago alguns vídeos diferenciados aqui no canal. É o seguinte, na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins de animais que tem no Fortnite. Então nesse vídeo eu tô trazendo resultado aqui para vocês. Lembrando que nessa votação eu não coloquei somente skins que são de fato animais, como por exemplo o Miausco, mas também skins que são pessoas aí vestidas de animais, ok? E eu peço desculpas caso eu esqueci de colocar alguma skin na lista, na votação, tá? Porque realmente eu tenho que olhar todas as skins que tem no jogo. Eu posso ter esquecido de alguma, né, por isso caso eu esqueci eu peço desculpas para vocês. Mas enfim, sem mais enrolação, eu coloquei na votação 60 skins, né, que são animais e vestidos de animais. Então na última colocação aqui da lista, a skin menos votada para vocês foi a skin do Pilar, que teve 65 votos. Para quem não sabe, essa skin é um homem vestido de lagarta e eu também concordo com vocês. Eu acho essa skin muito feia mesmo. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no canal das skins mais feias do jogo, na opinião de vocês. E essa skin já foi bastante votada, pelo jeito a comunidade não gosta muito dela, né, por isso ficou aqui na última colocação da lista. Aqui na frente com 134 votos ficou a skin do Growler, com 149 votos a skin do Multimando. E um detalhe, a maior parte das skins eu vou falar o nome delas em inglês, tá, já que eu tô retirando de um site em inglês. E a skin do Multimando, né, é uma mariposa e pelo jeito a galera não gosta muito da skin. Com 173 votos aparece aqui a skin lendária do Wukong. Essa skin foi lançada há muito tempo atrás e eu lembro que ela foi uma das primeiras skins de animais lançadas no Fortnite. E naquela época que ela foi lançada, algumas pessoas teriam comprado ela na conta, já que era uma skin bem diferenciada. Só que realmente, né, com o passar do tempo, algumas skins de animais foram lançadas. E ficando à frente, né, do Wukong, né, por isso não teve tantos votos assim nessa lista. Com 175 votos, outra skin lendária, no caso, a skin do Cão de Batalha. 182 votos, a skin do Krampus. Essa skin não é um animal em si, também não é tipo um homem, né, vestido de animal. Mas é a mistura dos dois, tá ligado? Uma criatura, né, por isso eu coloquei aqui na votação. Com 205 votos aparece agora a skin do Snugs, que é uma versão masculina da Ursinha, tá ligado? Que tem várias versões aí no jogo. E realmente a skin do Snugs não é tão legal, né, comparado com as versões da Ursinha, né, que tem aí no Fortnite. Com 214 votos aparece agora outra skin lendária, a skin do Moist Merman. Essa skin também foi lançada há um bom tempo atrás. E eu sei que depois de um tempo, se não me engano, no ano passado, ela recebeu novos estilos. Só que mesmo assim, né, não ajudou muito. A galera mesmo assim não comprou tanto essa skin. Realmente o pessoal não gosta muito dela. E eu também particularmente acho ela bem feinha até, tá ligado? Com 228 votos, a skin do Mastra Minotaur, que é a outra skin, né, que é uma criatura, vou dizer assim. Que eu acho, né, que fez sentido colocar aqui na votação. Com 248 votos, a skin do Bronto, que é um homem, né, vestida de dinossauro. Acho uma skin bem engraçadinha até. Com 255 votos, a skin do Hurt Breaker, que foi lançada aí no Dia dos Namorados do ano passado. A famosa Lhama Amorosa. Com 261 votos, a skin do Red Nosed Ranger, que é a versão masculina da skin de Natal lançada lá em 2017. Que a galera gostou bastante, só que pelo jeito a versão masculina não foi tão adorada assim, né, pela comunidade. Com 314 votos, a skin do Dolph, que foi lançada no Natal, né, do ano passado. Essa skin eu gosto bastante, né, por conta do evento de Natal, que o Rodolfo Manos me deu vários presentes aí de Natal. Na verdade, acho que ele deu presente pra todo mundo, né, obrigado Dolph. Apesar de você não ter tido tantos votos na lista, eu gosto muito aí de você. Com 343 votos, aparece agora a skin em comum do Rei Flamingo, com dois votos a mais apenas, 345. A skin lendária da DJ Boop. Essa skin também foi lançada há um bom tempo atrás, e somente, né, faz pouco tempo, na verdade, que ela recebeu um novo estilo sem a máscara, que eu achei muito mais da hora, sinceramente. Quando ela foi lançada, eu não achava ela muito bonita, mas o estilo dela sem a máscara deixou a skin muito mais da hora, na minha opinião, pelo menos. Com 355 votos, aparece aqui a skin da Clover Team Leader, que é uma outra versão da Ursinha, né, que tem vários estilos aí no jogo. E essa versão dela tem um rosto muito mais atrapalhado, né, vou dizer assim, e por isso a galera, pelo jeito, não gostou tanto assim. Com 5 votos a mais apenas, outra versão da Ursinha, no caso, a sua versão de Halloween, a chamada Spooky Team Leader. Essa skin também não achei tão legal, né, em comparação com as outras Ursinhas, por isso, pelo jeito, não teve tantos votos por vocês. A skin do Urso Polar, o chamado Polar Patruller, aparece agora com 398 votos. A skin do Bash, 401 votos. Com 422 votos, a skin da Firework Team Leader, que é a outra versão da Ursinha no Fortnite, que, se eu não me engano, foi lançada no mês de julho, lá de 2018, né, por conta aí da independência dos Estados Unidos. 439 votos, a skin do Fênix. 443, a skin da Bunny Wolf. Essa skin foi lançada nesse ano, né, não faz muito tempo, e ela tem dois estilos, a versão de coelho e a versão de lobo, né, bem da hora. 446 votos, a skin da Ragsy, que também, né, podemos dizer que é a outra versão da Ursinha no game, a versão dela zumbi. A skin da Woolly Warrior, aparece agora com 453 votos, que foi lançada no evento de Natal, né, do ano passado, uma skin gratuita, que todo mundo, né, podia pegar aí na conta. 476 votos, a skin do Nighthair, o famoso, né, coelho do mal, né, mas olha só o rosto dessa skin, é muito maligna, tá ligado? 552 votos, a versão de Lava do Cão de Batalha, que faz parte de um pacote, né, que você compra na loja. 561 votos, a skin da Flapjack. 563, apenas 2 votos a mais, a skin lendária do Leviathan. 568 votos, a skin lendária do Chomp Sir, né, o famoso tubarão, que provavelmente tem tudo a ver com o tema da próxima temporada do jogo. 572 votos, a skin da Bandos, que nem preciso dizer, né, que é a outra versão da Ursinha no Fortnite. Meus amigos, a Epic Games, pelo jeito, gosta demais dessa skin. 575 votos, a skin lendária da terceira top. Eu acho essa skin bem da hora até, tá ligado? Com 611 votos, aparece aqui a skin do DJ Yonder, que fez parte, se não me engano, lá do passe e batalha da sexta temporada. 636 votos, a skin do Yonder, que é uma outra versão, né, da skin que eu acabei de falar. Aí fez parte do passe da décima temporada. 665 votos, a skin da Panda Team Leader, que também é uma outra versão da Ursinha, né, no Fortnite. 667 votos, a skin do Corvopool, que foi lançada há pouco tempo atrás, né, fazendo parte aí da raridade da Marvel. 687 votos, a skin em comum da Quacklin, a famosa Pata, né, também lançada há pouco tempo atrás, uma skin que eu acho bem da hora até. 698 votos, a skin da Monks. 705 votos, a skin da Ravage, que é a versão feminina aí do Corvo. 743 votos, a skin versão sombria, né, da terceira top, que eu acabei de falar pra vocês. Essa versão, pelo jeito, a galera gosta um pouco mais aí da versão original dela. 770 votos, a skin do Rabbit Rider, o famoso, né, coelhão aí com máscara do Jason. A última versão da Ursa lançada no game foi a versão do Deadpool, né, a chamada Braço Pool, e ela aparece aqui agora na lista, com 788 votos, com 800 votos, o primeiro empate aqui na lista, acho que o único empate, na verdade, que teve nesse vídeo, as skins do Corvo de Gelo e a versão, né, sombria do Rex ficaram, né, com a mesma pontuação, exatamente, né, com 800 votos cravadinhos. 828 votos, a skin do Leviathan, na versão de Slurp, que faz parte de um pacote, né, lançado, não faz muito tempo atrás também. A versão, né, diferenciada do Peixoto, chamado Triggerfish, ficou aqui com 858 votos, 915 votos, a skin da Green Fable, uma skin bem da hora também, 945 votos, a skin da Vix, que é uma versão um pouco diferenciada da Lince, tá ligado, que foi lançada na loja há pouco tempo atrás, pelo jeito a galera gostou bastante, 951 votos, a skin da Bunny Brawler, a famosa coelhinha, né, pelo jeito a galera gosta muito dela. Agora então, falando das skins que tiveram mais de mil votos por vocês, pelo jeito, né, o pessoal gosta muito mesmo, olhem só, 1057 votos, a skin da Red Nosed Rider, uma skin lançada há muito tempo atrás, lá no Natal de 2017, na segunda temporada, até hoje a galera gosta muito da skin, a skin do Cachorrão, né, o famoso Dogo, ficou aqui com 1078 votos, e agora então, entrando no top 10 da lista, na décima colocação, com 1157 votos, a skin do Tender Defender, 1230 votos, na nona colocação, a skin do Peixoto Agente, tá ligado, que fez parte de um pacote lançado na loja, se eu não me engano, não faz muito tempo também, na oitava colocação, a skin do Corvo, uma skinia muito conhecida, teve 1371 votos, essa skin, mano, quando foi lançada, todo mundo lembra, né, quem jogava naquela época, gerou um rebuliço na comunidade, né, todo mundo comprando a skin do Corvo, e até hoje, pelo jeito, o pessoal gosta muito da skin, na sétima colocação, a versão de Gelo do Peixoto, teve 1.407 votos, que foi lançada em Natal, né, do ano passado, e fazendo parte de um pacote, 1.526 votos, aqui na sexta colocação, a skin do Rex, a versão, né, comum dele, pelo jeito, a galera gosta muito mesmo, agora então, entrando no top 5, da quinta colocação, 1.630 votos, a skin do Lupino, que foi a skin da categoria C, do Paz Batalha, lá da sexta temporada, na quarta colocação, com 1.692 votos, a skin da Cuddle Team Leader, a última, né, a versão do Arsinha, aqui da lista, e a versão que a galera gosta demais, pelo jeito, é a versão comum dela, a primeira versão lançada no Fortnite, há muito tempo atrás, finalmente, entrando no pódio, na terceira colocação, com a medalha de bronze, ficou a skin do Miausco, com 1.981 votos, que fez parte do Paz Batalha, dessa temporada, a skin, né, fez muito sucesso, muitas pessoas, inclusive eu, adoraram demais, essa skin, na segunda colocação, a sua versão feminina, né, vou dizer assim, a skin da Lince, teve 2.237 votos, que fez parte do passe, lá da sétima temporada, lançada há um bom tempo atrás, e a skin da Lince, né, dispensa comentários, é uma skin muito linda, né, com certeza merece, tá aqui na segunda colocação, e agora, na primeira colocação da lista, todo mundo sabe, qual a skin de animal, que a galera mais gosta, no Fortnite, com certeza, a skin do Peixoto, que teve 2.687 votos, bom, a skin do Peixoto, também dispensa comentários, todo mundo já imaginava, que ela ia ficar no top 3 da lista, e acabou ficando, na primeira colocação, até meio que disparado, tá ligado, com 400 votos a mais, do que a Lince, realmente a galera, gosta demais do Peixoto, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo, deixem embaixo, nos comentários, o que você achou, dessa lista aqui, lembrando que a votação, foi baseada, na opinião de vocês, então comenta, qual skin você acha, muito mais legal, que não teve tantos votos assim, pela comunidade, e qual skin é que teve muitos votos, que você não acha tão legal assim, enfim, eu quero saber todas as opiniões, aí de vocês, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar sabendo, das melhores skins de animais, né, que tem no jogo, aí na opinião da comunidade, para todo mundo deixar, nos comentários, como disse, a opinião a respeito, das melhores skins de animais, já lançadas, no Fortnite Battle Royale, até hoje, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, fui!